Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde E hoje eu trago para vocês um vídeo muito, mas muito bom mesmo Se você observar o passo a passo, você vai ver como manuseia essa fruta Como você adubar, você vai saber de tudo sobre essa fruta É uma fruta bastante desejada e é fruta que muitas pessoas me perguntam sobre ela no meu canal E hoje resolvi trazer ela para vocês Se chama maçã, é a maçã gala, isso mesmo, plantada em vaso e frutificando belamente para vocês Agora eu quero pedir vocês um pequeno favor No primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar o link do amigo meu Ademar Eu vou deixar o link do canal dele para você passar lá, se inscrever e ativar o sininho Que não te custa nada, o cara é fera, o cara é top Você vai lá, clica no link e vai no canal dele e vocês vão ver como é que ele trabalha Gente, então, bora para o vídeo Meu, muito bom dia a todos Com muita satisfação estou aqui marcando presença aqui no canal do meu amigo Edson Silva Nesse lindo canal chamado Canal Vida Verde Então, eu me chamo Ademar Estou passando por aqui especialmente para mostrar para vocês aí essa joia aqui Maçã gala produzindo em vaso Veja aqui, show meus amigos Então, eu comprei essa muda já enxertada Foi agosto do ano passado Hoje está fazendo exatamente um ano e dois meses que eu plantei aí no vaso Então, eu plantei num vaso relativamente pequeno de 45 litros Eu coloquei uma parte de terra comum aí do quintal Uma parte de esterco de gado E uma parte daquele substrato comprado especialmente para fazer mudas Aí ficou um substrato bem leve e bem drenante Ficou muito bom mesmo E está aí o ótimo resultado que está dando Uma planta jovem começou a produzir aí precocemente Já na primeira floração já vingou os frutinhos aí Então, pessoal, para você que mora numa região quente Que faz bastante sol e não faz inverno É bom plantar, então, a variedade já adaptada para a sua região Que é a maçã Eva e a maçã Julieta, tá? Veja, então, essa variedade gala Essa etiqueta aquela que veio com a muda Eu plastifiquei com aquele plástico especial de plastificar documentos Ficou muito bom e vai durar anos aí Eu também gosto bastante, pessoal, de colocar esse pedaço de sombrite Que foi a seca em cima do vaso Aí vamos proteger do sol e também vamos conservar a umidade aí no substrato Nós que gostamos aí de plantar em vaso Isso é muito importante Essa camada morta ajuda bastante Para manter a umidade aí no nosso substrato Aí a planta agradece com certeza Veja aí, meus amigos, que espetáculo, né? Maçã gala produzindo em vaso Eu tenho da variedade Fuji também aí Para fazer a polinização cruzada Só que a Fuji está um pouco atrasada Ela não floriu ainda, não começou a produzir Então, isso quer dizer, meus amigos Que um único pé de maçã também produz Como acontece com o abacate também Um único pé de abacate também produz A polinização cruzada, pessoal, é importante É importante sim Aí vai aumentar a qualidade do fruto Aumenta a quantidade também E a qualidade, né? Isso é fundamental Então, ter duas variedades e fazer a polinização cruzada Tanto na maçã quanto no abacate Mas, se você tem só um único pé aí Pode plantar, que eu garanto Um único pé também produz Tá? Está aí A prova aí para vocês Então, a adubação que eu venho fazendo, pessoal É somente adubo orgânico, né? Eu estou usando cinza de madeira Farinha de osso Esteco de gado Faço uma pequena adubação aí A cada dois meses E está se dando bem aí Veja só Que ótimo resultado Vou deixar mais uma dica importante, pessoal Temos que ter um cuidado especial aí Com a rega, né? Eu tenho jabuticaba aí no vaso Mas, se faltar água Um, dois, três dias Parece que ela nem sente Mas, com a macieira É um pouco diferente A gente já vai perceber Que ela vai ficar toda murcha E vai estar pedindo água Então, temos que ter aí Um cuidado especial com a rega E, no mais, aí Tudo tranquilo aí Para a gente estar aí Produzindo maçã no vaso Então, essa variedade Gala e a Fuji Que eu tenho aí São plantas de clima mais frio, né? Como aqui na minha região É a região sul Faz a média de Quatro, cinco Um geada por ano Então, é mais adaptada Para essa região Você que mora No clima quente É bom plantar, então A Eva E a Julieta, né? Então, é isso aí, meus amigos Vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau